Eu espero encontrar você bem na presença de Jesus, nesse momento de conforto que nos dá a Palavra de Deus, nesse momento de paz, de refrigério para a nossa alma. Eu sei que esse é o meu desejo, de encontrar você com o coração bem alegre, bem confortado no Senhor. Se você estiver assim, amém. Eu gostaria muito que todos estivessem assim, mas eu sei que tem muita gente que está apavorada, que está atribulada, muita gente que está com medo de uma possível má notícia, ou uma má notícia que chegou e mexeu com as tuas estruturas, as pressões mesmo, as lutas do dia a dia. Talvez você não dormiu bem essa noite, talvez você já vem enfrentando algo que vem se arrastando por muito e muito tempo. Uma tribulação no seu casamento, talvez você olhe para o seu esposo e perdeu toda a admiração por ele. E o teu coração sofre com isso porque você desejava ser amada, desejava também ser admirada. E aí, amado, amada, isso te gera uma série de carga, uma carga emocional muito forte, isso te adoece. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar sobre suportar. E não apenas suportar isso tudo, mas suportar com confiança, suportar com equilíbrio, suportar com sorriso no rosto, sim, porque ele expressa a nossa confiança em Deus. Eu não estou dizendo que você vai viver sorrindo 24 horas por dia, porque isso é completamente possível, mas o nosso sorriso, ele expressa a nossa confiança em Deus, a nossa gratidão a Ele, a nossa serenidade em saber que estamos confortáveis nos braços do nosso Pai. Entende? É assim que Deus quer você. É assim que Deus quer você. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo de número 27, Nos diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala, Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. 2 Coríntios 11, capítulo 11, e o versículo de número 27. Segura aí que Deus vai falar um negócio com você no dia de hoje. Fazendo um resumo aqui sobre o que aconteceu com o apóstolo Paulo, era um homem de Deus que, por pregar o Evangelho, era muito perseguido. E ele conta pra gente sobre o seu sofrimento, ele explica direitinho, pra gente perceber que é possível enfrentar tudo isso com alegria na alma e confiança em Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 a 27, ele diz que recebeu dos judeus cinco quarentenas de açoites. Quarenta vezes cinco açoites. Três vezes foi açoitado com varas, uma vez foi apedrejado, três vezes sofreu naufrágio, passou uma noite e um dia no abismo, em viagens, em perigo de rios, de salteadores, dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, padeci fome, sede e frio e nudez. Então ele dá aqui uma geral do que acontecia na sua vida, de todos os sofrimentos que ele enfrentava, todas as lutas que ele passava, dores físicas, que é tudo que a gente passa aqui, a gente sofre, é uma dor ali, pega coronavírus, parece que leva uma pisa no corpo, porque dói o corpo, dor de cabeça, febre, agonia, é uma pneumonia, é uma dor crônica, é uma fibromialgia, é um problema renal, dores físicas, o apóstolo Paulo passou, medo, dores emocionais, ele diz que algumas vezes ele sofreu naufrágio, ele diz que outras vezes os irmãos falsos lhe traíram, e ele passou por perigo, então ele cita aqui uma série de dores pelas quais ele passou, ele sabia o que era sofrimento, para poder falar sobre sofrimento, para poder falar sobre alegria, no meio do sofrimento, porque é muito fácil, uma pessoa que, está com o bolso cheio de dinheiro, e vivendo em meio a viagens, a filhos abençoados, a uma família completamente feliz, falar sobre alegria, quem não se alegra, no ambiente dessa forma, onde eu não tenho compromisso, não trabalho, eu só posso agora curtir a vida, eu ficar com os meus filhos, cuidar da minha casa, dar um mergulho na piscina, e voltar, brincar com os cachorros, eita vida maravilhosa, alegraivo, e sempre no Senhor, não é? Mas não, o apóstolo Paulo, ele gostaria de mostrar a você, aqui através dessa palavra, que, ele enfrentou as situações mais adversas, ele enfrentou os problemas mais complicados, dores de todos os lados, aflições na alma, na mente, e ele enfrentou tudo isso, com convicção do cuidado de Deus, e aí eu pergunto a você, nessa manhã, você tem convicção do cuidado de Deus, nesse momento que você está enfrentando? Você tem olhado para os seus problemas, e se sente seguro nos braços do seu pai? Você sente que ele está carregando você nos braços? Você sente que ele está segurando a sua mão? Você sente a voz dele, te incentivando a prosseguir, dia após dia, ou não? Ou você simplesmente acha que foi abandonado? Ou você simplesmente acha que Deus não está se importando com a sua dor, só se importa com a dor, das pessoas mais importantes para a sociedade? Eu quero dizer a você, nessa manhã, meu amado, minha amada, que Deus, ele está interessado, eu quero dizer a você, que os olhos de Deus estão sobre a tua vida, eu quero dizer a você, que para Deus, você é uma joia preciosa, que para Deus, você é tão importante, quanto qualquer outro, aqui na terra, que tenha cargos mais elevados, você é importante, e ele te ama com amor de mãe, amor de pai, amor de pastor pelas suas ovelhas, porque ele compara por diversas vezes, para que nós venhamos a entender o tamanho do amor dele, aleluia, enfrentar tribulações, confiando no Senhor, e aí quando eu olho para a vida de Paulo, eu digo assim, meu Deus, como pode um homem sofrer tanto, e permanecer, nessa calma, nessa serenidade, nessa confiança, e acima de tudo, nessa alegria, ele mostrou para a gente também, que era possível, ele cantar, e se alegrar, nas situações, adversas, e até dentro de uma prisão, quando ele estava ali com Silas, cantando, adorando ao Senhor preso, então você já entendeu aí, e nós estamos falando sobre isso durante a semana, você já entendeu que é possível, é só se você não querer, só se você realmente olhar assim, e disser, não, 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 eu não quero, eu quero mesmo, ficar aqui nessa cama, eu quero mesmo, fazer charminho para todo mundo aqui, da minha família, para todo mundo perceber o quanto que eu sofro, eu quero mesmo, me entregar a essa autocomiseração, e viver me lamentando, murmurando, eu quero, eu gosto desse negócio, eu me sinto bem, eu me sinto bem, quando alguém chega perto de mim, eu começo logo a falar das minhas dores, eu digo, ah, mas eu, eu sou a esquecida da família, eu sou ovelha negra, eu, ah, todo mundo tem, todo mundo cresceu na vida, e eu continuo estagnado, ah, porque fulano, passou no concurso, eu nunca passei, desde pequeno que eu sou assim, minha mãe sempre deu preferência a fulano, a cicrano e a beltrano, eu, minha mãe sempre me rejeitou, quando meu pai soube que eu estava grávida, e eu disse para minha mãe me tirar da barriga, porque ela não me queria, fica contando aí, tuas histórias, ah, nessa lamúria, nessa tristeza, eu quero dizer a você uma coisa, amada, é você que escolhe, vai permanecer nessa vida, de lamúria, de tristeza, de viver aí, é, dando tanto valor, as coisas difíceis, que você já passou, e está passando, ou você vai se alegrar no Senhor, fica essa pergunta para você, fica essa pergunta, porque, tem coisas que Deus faz por nós, mas tem coisas que nós é quem fazemos, se você está nessa posição aí, nessa postura, Deus olha para você e diz, nessa manhã, minha filha, eu não te quero dessa forma, anula esse discurso da tua vida, se um dia, você foi gestada, debaixo de condições difíceis, debaixo de sentimentos ruins, não sabem, eles que, você foi planejada por mim, eu escrevi o teu nome, aleluia, tem uma história, para se cumprir aqui, através de você, na terra, se você tem esse sentimento, que você, no seio da sua família, sempre foi, o rejeitado, não sabem eles, que te rejeitaram, o quanto eu te amo, e o quanto vou fazer coisas grandes, e esse era o segredo, do apóstolo Paulo, ele sabia olhar, e fazer uma leitura positiva, de tudo, até os, piores problemas, problemas da sua vida, ele conseguia entender, que ali tinha coisa boa, e isso nós aprendemos, nessa semana, olhar, para o que a gente, não consegue entender, e lutar, para enxergar, coisas boas ali, porque eu posso te garantir, que tem, que Deus não mente, com a sua palavra, ele diz, que tudo coopera, para o bem, então, se está acontecendo mal, ao seu ver, pode olhar, com os olhos espirituais, que tem coisa boa, pensa aí, nas situações, mais difíceis, da tua vida, tem coisa boa aí, desenterre, esses tesouros escondidos, tem coisa boa, pode olhar, pode pedir a Deus, discernimento, pode pedir a Deus, para tirar essa venda, dos teus olhos, essa venda, que te machuca, que não te deixa enxergar, tem coisa boa aí, catuca que tem, Paulo estava preso, quando ele escreveu, aos irmãos lá, de Filipenses, alegraivos, sempre no Senhor, outra vez, eu vos digo, alegraivos no Senhor, era ele dizendo assim, eu estou preso, a igreja está sendo perseguida, o mundo está desmoronando, mas tem coisa boa aí, tem coisa boa aí, tem coisa boa aí, tem coisa boa aí, deixa eu dizer uma coisa, tem coisa boa aí, para você, minha irmã, tem ensinamento de Deus, tem crescimento espiritual, tem coisa boa aí, e quando você consegue entender isso, quando isso entra no teu coração, porque não adianta só não entrar no teu ouvido, em nome de Jesus, que não entre só no teu ouvido, porque não vai adiantar absolutamente nada, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem, que ouve a palavra, entrou no ouvido, ok, porque precisa, a gente tem ouvido para ouvir, mas pratica, isso significa que ela entrou no meu coração, ou seja, eu estou convencida, eu não só ouvi a palavra, eu estou convencida, se você ouve essa palavra, que eu estou falando com você agora, nessa manhã, e você pratica, você se convenceu daquilo, comece a praticar hoje, essa palavra, olhe para as suas lutas, e diga, tem coisa boa aí, tem coisa boa ali, tem coisa boa ali, o diabo vai ficar doido, mas a vitória é tua, em nome de Jesus, meu irmão, sabe que o diabo, ele fica enlouquecido, quando nós tomamos atitudes dessa forma, quando a gente consegue ter uma análise positiva de tudo, tudo que acontece, é Deus que permitiu, ah, eu quero enxergar, eu não consegui ver ainda, ainda até agora, mas tem coisa boa, e é só aguardar aqui, de um momento para o outro eu vou ver, até se enxergar, ih, parece que deu tudo errado, não, não, não tem como ter coisa boa, e tem, tem coisa boa, e Deus me inspira a dizer a você, nessa manhã, tem coisa boa, e deixa essa palavra ficar gravada, no teu coração, aleluia, isso é um dos segredos, para se ter saúde interior, para conseguir sorrir, enquanto está todo mundo chorando, é proibir de chorar, irmã Clarissa, não, chore na presença do Senhor, mas só saia de lá, minha amada, quando você estiver revigorada, não viva chorando, não, deixa aí para os ímpios, para as pessoas que não tem Deus, que não entende as coisas do mundo, para chorar, você que entende, você tem a mente de Deus, não vive chorando não, levanta a tua cabeça, Deus é contigo, tem coisa boa aí, tem coisa boa aí, tem coisa boa aí, tem coisa, eu não quero cansar de falar isso, tem coisa boa, 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 aleluia, aleluia, eu estou, eu prego aqui, eu estou pensando num monte de coisa aqui, num monte de coisa que está acontecendo, lindo, eu sei que tem coisa boa, e eu confio nessa palavra, se você confia, dá um glória aí, bem grande, mas dá um glória de verdade, dá um glória, glória, tem coisa boa, análise positiva, outra coisa que a gente aprendeu, é que Paulo, o apóstolo Paulo, ele ocupava a mente com aquilo que era santo, com aquilo que é positivo, é outra coisa que acaba com você, que deixa você instável, que deixa você irritada, que deixa você acabada, é você viver, consumindo lixo emocional, como é que eu consumo lixo emocional, Clarissa? Você consome lixo de frente a uma televisão, assistindo novela? Você consome lixo emocional de madrugada, vendo pornografia? Você consome lixo emocional, recordando coisas do passado, que não era mais para você estar recordando? Alimentando culpas, culpas anteriores, de coisas que você fez, mas que Deus já esqueceu, mas que você fica alimentando? Como é que eu consumo lixo espiritual? É você estar aí na frente dos noticiários, que se brincar lá no lugarzinho do som, quando a televisão sai um pouquinho de sangue, porque é tanto sangue, é tanta coisa ruim, é tanta desgraça, e você está aí se alimentando, deixando a tua mente ser preenchida, desse lixo, lixos emocionais, o apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, olha o que ele diz aqui, põe isso na tua mente, abre tua mente aí, e diz assim, eu vou botar agora dentro, o que é verdadeiro, para de se alimentar com mentira, tudo que for correto, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, ou digno de louvor, aí ele recomenda, eles, ó, pensa aí nessas coisas, senão você vai ficar doente, eu imagino o apóstolo Paulo, na prisão, e eu não vejo um homem ali, numa postura miserável, eu vejo um homem, com dignidade, eu vejo um homem, com os pés no tronco, mas alimentando a sua mente, com coisas boas, eu imagino ele dizendo assim, eu estou aqui com os pés no tronco, que lugar horrível, mas eu estou aqui, e eu sei que Deus está se agradando de mim, porque eu não fui frouxa, em pregar o evangelho, porque eu não tive medo, de pregar diante dos grandes, em perigos, eu não tive medo, então eu estou aqui, Deus deve estar se agradando de mim, eu tenho muitos motivos, para me alegrar, eu gostaria de estar com a minha família, eu gostaria de estar dentro da minha casa, mas eu estou aqui nesse lugar, difícil, aleluia, mas glória a Deus, eu imagino que ele sentia Deus, tão perto com essa atitude dele, e só por isso, ele tinha condições de louvar, porque se ele estivesse lá, reclamando, murmurando, dizendo que, que estava fedorento, dizendo como é que eu posso estar num lugar, como é que Deus permite, eu estar no meio de outros criminosos, se não cometi crime algum, eu imagino que ele não teria forças para cantar, e eu imagino que o milagre, não teria acontecido, aprende aí amada, aprende aí amado, ocupa tua mente, com pensamentos santos, pensamentos positivos, Jesus é bom, ele está cuidando de mim, eu estou aqui nessa prisão, mas é por permissão dele, é por amor, tem coisa boa aí, tem ensinamento aqui, é para o meu bem, entende? e mantenha a sua mente ocupada com isso, por que você está mantendo a sua mente ocupada? Eita Deus, é tanta fofoca, você está só esperando a vizinha chegar em casa, para você contar tudinho para ela, tudo que aconteceu, porque você viu a hora que o seu marido saiu, o marido dela saiu, saiu com outra, bebeu, fulano falou isso para cicrano, eu passei lá na frente do bar, e eu vi ele estava lá, vai lá, porque se fosse comigo eu não deixava, e liga para outra, meu Deus do céu, mantenha a mente ocupada, com pensamentos santos e positivos, senão você vai adoecer, e muita gente está doente, por conta disso e não sabe, porque a mente está cheia de lixo, e aí adoece até o corpo, fica sentindo dores, dói o estômago, dói a cabeça, é tremedeira, o coração palpita, é um nó na garganta, insônia, porque está com a mente ocupada, com tanta porcaria, e o pior, e o pior, quando fala ninguém aguenta, porque fede, porque fede, eu não estou falando de mau hálito não, eu estou falando de palavras negativas, eu estou falando de vazio interior, eu estou falando de, eu estou falando de tanta carga negativa, que as pessoas estremecem, amado, em nome de Jesus, você só vai falar coisas boas, se sua mente tiver coisas boas, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela fala com, ela abre a boca com, sabedoria, eita coisa linda, é você olhar para uma mulher, e dizer assim, eu vou ir para perto dela, porque, ela fala coisas tão boas, que eu me sinto tão bem, quando eu, saio de perto dela, mas tem cada mulher ácida, e eu incluo os homens também, eu vou incluir o ser humano, de maneira geral, porque eu sou mulher, eu falo com a mulher, mas tem pessoas tão ácidas, amado, que a gente quer distância, que causa arrepio, chegar perto dela, por quê? Porque está com a mente cheia, de pensamento negativo, aí Paulo dá uma dica, quer enfrentar essa tribulação? Quer enfrentar com sabedoria, com alegria no Senhor? Enche tua mente de coisa pura, de coisa verdadeira, sai de frente dos noticiários negativos, enche tua mente de coisas amáveis, pensa nessas coisas, quer ver? Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8, então veja, a gente aprende aqui, Paulo fazia uma leitura positiva das tribulações, ele dizia, tem coisa boa aí, ele ocupava a mente com o que era santo, mente limpa, coração limpo, palavras boas, saúde emocional, e por fim amado, amada do Senhor, ele vivia com o sentimento de contentamento em qualquer situação, ele diz, olha, eu sei estar contente em tudo, ah, Jesus, me ensina, deixa eu te fazer uma pergunta bem dura aqui, bem difícil de responder, se hoje, preste atenção para você me responder essa pergunta, não precisa responder nas redes sociais não, tá? para você, se hoje você perdesse tudo, se hoje lhe sobreviesse um vento, como aconteceu com Jó, acabou com seu gado, seus bens materiais, acabou com seus filhos, mata tudo, acabou com sua saúde, só fica mulher, e é uma tola, que fica lá no vidro de Jó, abandona esse teu Deus e morre, se hoje você perdesse tudo que você tem, teus filhos, será que você, contudo, ainda assim, se alegraria em Deus? não estou dizendo que Deus vai fazer isso com você não, porque Ele sabe o tamanho da tua força, tá? Ele sabe o tamanho da tua força, mas você precisa lutar, para olhar para a sua vida e dizer, se eu perder isso, eu vou continuar me alegrando em Deus, se eu não tiver mais isso amanhã, eu vou continuar firme, Senhor, não será fácil, mas Ele nunca disse que é fácil, Senhor, se eu perder isso aqui, eu vou continuar me alegrando, Senhor, esse é o desafio de todo crente, se eu perder tudo, se eu passar pelas mesmas provações de Jó, com tudo isso, eu continuarei me alegrando no Senhor, não foi assim que disse o profeta Abacuque? Aleluia! Ainda que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja mantimentos, ah, Jesus, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei, no Deus da minha salvação, eu sei que dá um frio na barriga pensar em tudo isso, eu sei que nenhum ser humano quer passar por tantas provas, mas eu estou te dando aqui esse choque de informações, só para você entender, que aqui na terra teremos muitos sofrimentos, mas que Deus, Ele precisa ser a nossa maior alegria, que nós, que Deus Ele precisa, não é só uma forma de falar que Deus não precisa, mas que eu, preciso colocar Deus como minha melhor alegria, minha maior alegria, prioridade, O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, eu aprendi a me adaptar, aí você está morrendo aí, porque não conseguiu se adaptar a essa situação, ei, Jesus vai dar um jeito, Deus vai mudar essa história de um momento para o outro, vai orando, vai intercedendo, mas até lá, vai se adaptando a essa situação, você está aí rígida, você está aí dura, você está aí, hum, meu Deus, se adapta, vai levando a tua vida, a tua vida inteira não precisa parar por conta desse problema, aleluia, tem gente que é assim por conta de um problema para tudo, para tudo, tem médico marcado, não vou mais, por quê? porque meu marido falou isso comigo, e você até vai estar com cada dia pior, pronto, não vou mais para a igreja, por quê? por conta da luta, a vida para, meu irmão, o curso, tranca o curso, eu não tenho mais cabeça não para fazer esse curso, não tenho mais cabeça, estou tirando a habilitação, não, não vou, por quê? por quê? por causa desse problema, se adapta, minha irmã, se adapta à situação, é luta, vai chorar no pé do Senhor, se levanta e vai viver a tua vida, ele diz, eu aprendi, isso aqui não é algo que a gente nasce com essa habilidade não, mas nós somos sobrenaturais, estamos acima das coisas desse mundo, quem não tem Deus pode até não se adaptar, mas eu vou me adaptar a esse negócio, eu aprendi a ser rejeitada, eu aprendi a ser perseguida, eu aprendi a ser humilhada, eu aprendi a ser traída, e se eu não aprendesse, minha vida ia parar, porque eu ia viver dentro do meu quarto chorando, enxuga as tuas lágrimas, se adapta a essa situação, é igual um calo, meu irmão, é um calo, não tem um calo no sapato, tem um sapato que a gente usa direto, tem um lugarzinho que incomoda, aí vai encalicando, ali vai ficando mais duro, você tem um que usar todo dia, vai encalicando, um dia bota um band-aid, depois tira, aí depois passa um remedinho, vai encalicando, 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 chega uma hora que você nem sente mais, não é assim que você bota aparelho na boca, eu nunca botei, mas me conta o que é assim, aperta dói, aí você aperta dói de novo, chega uma hora que você nem liga mais, acostumou, vai apertando, daqui a pouco está lá, o aparelho e os dentes ficam lindos, se adapta a essa situação, ele diz, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância, quem tem bíblia, vai lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 11 ao 13, meu Deus, a hora da oração, vamos orar, ele diz assim, sei o que é passar necessidade, vai deixando aí teu pedido de oração, que eu já estou terminando, sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura, olha aqui, eu estou com Jesus e estou feliz na prova, como diz Suzana Silva, vou dar glória na prova, e eu estou feliz e estou com Jesus, na fartura, ou seja, eu estou disposto a viver, as festas e os lutos, aprendi o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação, e Jesus quer ensinar isso para você, o nome dele vai ser glorificado, quando você aprender isso, viu, aleluia, seja bem alimentado, seja com fome, eita, com fome é difícil, né, com fome é difícil, pastor Junio Tess, que o diga, porque ele fica mal humorado, com fome, que é uma beleza, não sei porque eu lembrei dele agora, não sei porque, vai estar contente, olha, para estar contente com fome, viu, é, se alegra, pastor Junio, se alegra, se alegra a igreja, com fome mesmo, passou da hora do almoço, uma hora, duas horas, essa semana, a gente e eu, pastor Junio Tess, numa luta, deu três horas da tarde, a gente lá na Assembleia Legislativa, sem almoçar, meu irmão, sem almoçar, três e meia tiver almoçar, mas, é uma cara feia, para um lado, mas olha, é uma coisinha pequena, e talvez você diga a Clarícia, mas pelo amor de Deus, que radicalismo, amado, mas quando a gente aprende, a combater esses sentimentos, a gente vai ficando mais forte, viu, está com fome aí, ah, quando eu estou com fome, eu fico irritado, luta contra isso, você vai ver, você vem sem outras áreas maiores, da sua vida, aprendi a viver contente, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade, aí ele diz, tudo posso, naquele que me fortalece, outra coisa que ele nos ensina, olha, contentamento, nas lutas, viver com gratidão, segundo a Tessalonicenses 5 e 18, ele diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, para vocês em Cristo Jesus, ou seja, Deus está revelando sua vontade, não tem hora que você diz, Deus me mostra a tua vontade, aí Deus diz, minha filha, minha vontade é que você agradeça, em toda situação, agradeça, então já vai agradecendo aí, quem viver seguindo esses princípios aqui, amado, amada do Senhor Jesus, com certeza, vai ter muita saúde, muita saúde emocional, teu marido vai olhar para você, e vai dizer, o que foi que houve, ela aprendeu alguma coisa aí, ela agora está sabendo lidar com as lutas, teus filhos vão dizer assim, o que é que houve com a mãe? A mãe está tão diferente, ela vivia irritada, não está mais, ela vivia dando coice em todo mundo, dentro de casa, mas agora ela está tranquila, tranquila, sabe o que é isso, meu amado? É quando você absorve aqui, a riqueza da palavra, e você põe em prática na sua vida, quer viver assim? Aprende a palavra de Deus, aprende aqui com o apóstolo Paulo, olha para a luta, e diz, tem coisa boa aí, e vai sorrindo, ocupa a mente com aquilo que é positivo e santo, e vai sorrindo, e por fim, dá graças em tudo, se alegre em tudo, se adapta em tudo, e vai sorrindo, e vive a tua vida, sabendo que Jesus é contigo, que Ele é bom, e que o diabo não presta.